O curso de direito, gente, que é o maior, a maior excelência de direito aqui em nosso estado, é esse, esse curso de direito da Universidade Tiradentes. Ele está completando 40 anos. E mais, para registrar a data, a revista Advogados da OAB Sergipe publicou uma matéria especial em homenagem a ele, o reitor da instituição, Gilberto Ushua. Parabéns, Unite. Balança, balança aí. Há 59 anos, Gilberto Ushua fundava o colégio que mais tarde se tornaria a Universidade Tiradentes. O curso de direito é um pouco mais recente. Foi criado há 40 anos. Motivo de orgulho para o idealizador. Representa para mim a minha vida. Eu ainda continuo vivo por Deus me permitir sofrer as emoções que eu sinto, pelos resultados, pela contribuição para o Estado. Mas eu me emociono, me sinto engrandecido por ser uma instituição que hoje tem a faculdade, tem o mestrado, tem o doutorado, o único doutorado aqui no Estado. E na esperança de que a gente possa contribuir cada vez mais para a grandeza do Estado através da ação do curso de direito. A história de como tudo isso aconteceu foi contada na última edição da revista Advogados, que presta uma homenagem ao Shua. Estou imensamente agradecido ao AB, aos meus colegas advogados, por fazerem essa concessão para com a Universidade Tiradentes e para comigo. Eu espero não decepcionar a nenhum, porque todos têm sido estimulantes para que nós façamos um excelente trabalho. E eu não quero de maneira nenhuma decepcioná-lo em nenhuma das nossas ações. A revista Advogados foi fundada em 2018. Um produto criado para atender a demanda de um nicho específico do mercado. O periódico é publicado a cada três meses. E nesta edição de número 10, o tema não poderia ser outro. Os 40 anos, completando esse ano, é um grande marco para o direito sergipano. O Shua, todo mundo sabe, é um dos maiores empreendedores do nosso Estado. É um exemplo de empreendedorismo. E a faculdade e a Universidade Tiradentes estão completando 59 anos que surgiu. Então, mais do que um grande momento de a gente trazer uma personalidade como o Shua na capa da revista Advogados. Um dos filhos de o Shua, Júnior, formou-se em Direito pela Universidade Tiradentes. É um profissional que carrega os ensinamentos do curso criado pelo próprio pai. Vê a homenagem, o deixou feliz. É uma sensação de muita alegria, né? Prover esse reconhecimento, né? De um importante como a OAB, a própria revista da OAB. É dos 40 anos do curso de Direito. A Universidade Tiradentes hoje oferece uma formação integral no curso de Direito, que é a graduação, mestrado e doutorado na área de Direito, na área jurídica. E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. O lançamento oficial da revista foi realizado nesta terça-feira. O evento não foi aberto ao público, mas contou com a presença de convidados que reconhecem a importância de registrar esse momento marcante da história do Direito no Estado. Eu fico feliz pessoalmente, porque estudei na instituição. Foi lá que eu formei a minha base jurídica, bacharelhei em Direito pela Universidade Tiradentes. E posteriormente usei todo esse arcabouço acadêmico para tentar seguir na carreira. E assim o fiz na especialização e posteriormente no curso de mestrado, também aqui em Sergipe. A edição da revista é brilhante. Acho que foi um mérito muito grande para esses segmentos advogados, que é um volume muito grande no Estado de Sergipe, mas que sinto prestigiado com uma edição dessa tão generosa e com uma pessoa que tem feito tanto para o Estado de Sergipe. Ao longo das últimas quatro décadas, milhares de bachareis em Direito foram formados. Profissionais competentes em diversos segmentos de atuação que honram Sergipe. Nós temos desembargadores, nós temos juízes, nós temos o presidente da UAB, que é uma referência nacional. E nós temos inclusive o presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins, que é um ex-aluno nosso. Então nós temos uma elite de estudantes, de egressos, que tem contribuído para engrandecer o nosso curso. Eu falo com muita tranquilidade porque eu sou um admirador, confesso, do Ushua. Demais, demais. E me divirto com ele, sempre que converso com ele, sempre me emociono quando converso com ele, sempre aprendo mais quando converso com ele. Esse fomentador do direito, e mais que isso, esse fomentador da educação em nível nacional, porque a excelência, aliás, é até internacional. Então realmente é uma figura humana extraordinária, de muita competência e com uma história fascinante. Aliás, durante esse evento, Gilberto Ushua também falou sobre o lançamento da terceira edição do livro Sergipe Panorâmico, escrito por ele e também pela historiadora Lúcia Max. A cerimônia acontece hoje de forma virtual, a partir das sete horas da noite, no YouTube da Universidade Tiradentes. A obra vai ter acesso gratuito e também vai estar disponível no formato e-book. Vamos ouvir o que o Ushua disse sobre essa terceira edição do livro. Ushua, por favor. Desde a primeira edição, a nossa preocupação foi mostrar à sociedade, aos sergipanos, e principalmente àqueles de outros estados que nos visitam, conhecer a história de todo o estado, de todos os municípios, a história dos homens que fizeram história, história de tudo que tem de positivo nesse estado, e isso tem dado certo. Já lançamos a primeira edição, a segunda, e agora estamos lançando a terceira edição mais completa, onde mostra toda a história de cada município sergipano. Os homens que fizeram história, a literatura da cidade, o valor de cada cidade, e eu espero que essa edição encha de orgulho os filhos de cada cidade, porque toda a cidade está sendo retratada nesse livro. E vocês vão ter a oportunidade de ver um livro de mais ou menos 300 páginas, onde mostra toda a história de Aracaju e de todo o estado. E eu espero não decepcioná-los na aspiração que ficaram pela chegada desse livro e que ele está chegando coberto de sucesso. Nosso objetivo é que as pessoas que conseguirem receber este livro vejam a grandeza da sua cidade ou do seu estado. E com isso, nós vamos continuar contribuindo para que o estado de Sergipe seja mais amado pelos seus filhos. para que o estado de Sergipe seja mais amado pelos seus filhos. Para que o estado de Sergipe seja mais amado pelos seus filhos.